Eu vejo tanta vento que já não aguento O mundo só é bom quando Ele está presente Você está feliz O que faz a diferença na nossa vida é a presença dEle Aleluia Deus Deus está falando da igreja Amém Abra a tua Bíblia comigo O livro na carta de Paulo aos Efésios Carta de Paulo aos Efésios capítulo de número 3 E o versículo 14 Carta de Paulo aos Efésios capítulo de número 3 Verso 14 Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus Por estar dentro da sua santa casa Para exaltar o seu santo nome Agradecer também o convite que foi formulado Pelo Maurício que não está aqui Nosso amigo Mão Cleito E prazer em estar aqui mais uma vez na igreja Da Assembleia de Deus Cidadaneira E rever alguns amigos que fizeram parte Da nossa infância, adolescência Alguns conhecemos há pouco tempo Ver a irmã Bete Deus abençoe Seu moço que já está moço E o pastor Aní Foram pastores nossos Nos aconselharam, nos ajudaram Foram faladas tantas palavras Liberadas ao pastor nesta noite Pena que ele não está aqui Eu estava orando esses dias no monte Com alguns amigos Intercedendo pelo nosso campo eclesiástico de Piriciúma E nós apresentamos pastores O pastor muitas das vezes dorme pouco Para que a igreja dorme melhor Alguns pastores vivem menos na terra Porque eles se envolvem tanto com a igreja Que vem um monte de enfermidade sobre a vida deles E às vezes eles vivem menos Para garantir vida eterna para alguns O pastor sofre calado muitas das vezes Com um monte de pergunta e nenhuma resposta O pastor às vezes fica acamado Mas chega na igreja com um sorriso no rosto E dizendo, já passou Eu tive a experiência de pastorear um pequeno rebanho Por um ano e pouco E depois disso que aconteceu na minha vida O meu respeito foi muito maior pelos pastores Amém? Você achou a leitura bíblica? 3 e 14 da carta aos Efésios Diz assim Por causa disso Me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Mais uma vez Por causa disso Me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo A igreja pode se assentar Adorando e exaltando o nome do Senhor Eu estou saindo bem pouco aos domingos Por conta de que eu trabalho aos domingos Então eu saio de um a dois domingos por mês E daí eu e a minha família trabalhamos no comércio Nós abrimos 6 horas da manhã Nós saímos de casa nesse frio E eu trabalhei até as 6 Retornei a minha casa para me arrumar E vir até a igreja para servir a Deus Eu aprendi também com um dos nossos pastores de Criciúma Que nós temos duas alegrias Para nós exaltar o nome do nosso Deus A primeira alegria É porque nós somos salvos em Cristo Jesus Quem sabe você chegou na igreja Passou um tempo de joelho E não teve uma motivação para adorar o teu Deus Só se lembra que você não merecia Mas ele deu a sua vida lá na cruz do Calvário E escreveu o meu e o teu nome no livro da vida E por esta razão, por você ser salvo Você deveria adorar a Ele Mas nós temos uma segunda alegria Depois de ser salvo É de ser servos de Deus Em meio as nossas limitações, fraquezas que temos O Senhor nos escolheu Para pregoar a sua santa palavra E levar o Evangelho aos cativos Que estão acorrentados no pecado Para que através da sua palavra Vidas venham ser libertas E alcance aquilo que um dia você também alcançou A salvação eterna Então Ele escolheu nós Os anjos se ofereceram Para fazer tal tarefa Mas Ele escolheu nós Cheio de limitações Para fazer a sua obra E por esta razão Eu também tenho uma outra alegria De saber que não sou digno De apregoar o Evangelho tão puro e santo Mas Ele me escolheu E a sua graça, misericórdia Está sempre disponível Todos os dias da minha vida Amém? Eu fiz uma leitura aqui, irmão Na carta De Paulo aos Efésios O irmão que fez a leitura oficial da igreja Que nos antecedeu Ele fez também uma leitura Do livro de Atos Onde Paulo está dando recomendações A igreja de Éfeso também O irmão Marquinhos também Eu louvo a Deus pela tua vida Por ver você com o microfone Pregando a palavra de Deus Sabedor De que você é um milagre de Deus Você está aqui Mas o inimigo tentou cefar várias vezes A tua vida Mas a mão do Senhor Ela te livrou E por isso a razão de sobra Para você dizer o que você disse Como Paulo falou E nós temos que ser felizes Em qualquer situação Independente da situação Que o Senhor nos leve Nós temos que adorar a Deus Porque Ele cria circunstâncias Ainda que sejam ruins na nossa vida Mas ela nos aproxima de Deus O pior momento físico e financeiro Da tua vida O emocional da tua vida Foi o momento que você fez isso Por esta causa Eu dobrei o meu joelho E tem situações na nossa vida Se Deus não criar uma circunstância adversa Nós não nos humilhamos Nós não nos prostramos Quem sabe você está na zona de conforto E sente uma ausência do Espírito E você não tem mais força Quem sabe Deus tem que criar uma circunstância Para que você volte a orar Para que você volte a ter a sensibilidade De sentir a presença de Deus Porque muitas das vezes Nós ficamos uns crentes rotineiros E ficamos rotulados com o rótulo evangélico Mas não somos mais encontrados Pelo Espírito da condição De uma adoradora Mas tomara que nesta noite O Espírito venha impelir o meu e o teu coração Para que nós venhamos ter mais gratidão Do que pedir Amém? A Bíblia fala que Paulo, irmãos Era um perseguidor Paulo matava os crentes Paulo perseguia a igreja E a Bíblia fala que Paulo estava indo A caminho de Damasco E no caminho de Damasco Ele foi encontrado Por Cristo Jesus Ele teve um encontro Com Cristo Jesus A caminho de Damasco A Bíblia diz que Cristo Se revela Se materializa Se materializa Em glória E Paulo Ele chega a cair no chão E ficar cego Ele tem o seu primeiro encontro Com Cristo Você se lembra do primeiro encontro Que você teve com Cristo? É isso que muitas das vezes Nós não chegamos na igreja Não sentimos nada Porque nós nos esquecemos Lá do primeiro encontro Lá do primeiro amor No dia que você chegou Dentro da casa do Senhor Ou até mesmo lá no seu trabalho Ou dentro da sua casa Quando você teve a visitação Do Espírito Santo E você se sentiu constrangido Você viu que não era merecedor Aonde que muitas das vezes A sociedade já te desprezava A família já não queria mais Você perto deles Aonde muitas das vezes Nós estamos com a vida Só em ruínas E a presença de Deus Chega na nossa vida E nós nos sentimos amados E nós começamos então A ter um relacionamento Com o Criador E você vinha para a igreja Você ficava o dia inteiro Não veja a hora De chegar a hora do culto Porque eu quero adorar Eu quero sentir a sua glória Você ficava o dia inteiro cuidadoso Você evitava certas conversações Você refreava a sua língua Você deixava que o Espírito Ele trabalhasse no seu coração De forma que você evitaria Certos olhares Certas conversas Você evitaria certos lugares Sabe por quê? Porque você não queria perder Esta intimidade Porque você se sentiu amado De uma tão grande maneira Que você não tinha nem explicação É isso que está faltando Nos nossos dias Esta sinceridade Esta simplicidade De nós abraçar a Deus Como nós abraçamos um dia É muitas das vezes Nós ficamos mais religiosos Volto a repetir Do que adorador Eu quando eu vi aqui O irmão se expressando Para o pastor Eu falei Outra palavra Eu falei Que o Espírito de Deus testifica Eu não estou dizendo Que os outros Mentiram na sua expressão Mas eu estou dizendo Que a simplicidade dele E o gesto dele Foi tão singelo E tão sincero Que era isso Que nós devemos fazer Para o Espírito Santo de Deus Nós temos que ser carinhosos Temos que expressar amor Temos que abraçar Temos Tudo isso é louvável Mas a gente sabe Quando é do coração de verdade Quando não é hipocrisia de verdade Tem pessoas que você vai Do lado dela para orar Ela parece que não tem palavra Para falar Mas ela só diz Jesus eu estou aqui Eu consegui chegar aqui Mas tem pessoas Que tem uma oratória tão linda Mas fala só com a boca Irmão Tem gente que adora só com a boca O coração está longe de Deus Tem uma oratória bonita Aprender a orar Tem uma liturgia Sabe fazer tudo direitinho Mas não consegue entrar Na dimensão Do coração de Deus Jesus dá uma explicação Sobre isso Quando estava ali Um camarada Dizendo Deus eu faço isso Aquilo E estava o samaritano Não conseguia nem levantar a cabeça Mas ele estava lá Com sinceridade De coração Quem dera Que nesta noite Nós conseguíssemos Saber quem nós somos E quem nós éramos E depois que tivemos O nosso primeiro encontro Com Cristo Nunca irmão Se esqueça Do teu primeiro encontro Com Cristo Não consegue se lembrar Como ele te achou Como é que ele te achou Se era quem Se era obreiro O problema é esse Começamos a ter mais Ousadia Para as pessoas E esquecemos Que a ousadia Às vezes para Deus Às vezes até Deixa alguém Meio encabulado E para que isso Irmão Sabe o que é isso Isso é sinceridade E coração Quando vem Para adorar E não se importa Com o que vão pensar Dele Porque ele quer ser O centro de Deus Dentro da igreja Quando eu vi o irmão Machando aqui Isso é coisa linda Irmãos Não estou dizendo Que todos Têm que fazer isso Mas nós devemos Dar acesso a Deus Nós temos que nos lembrar Nós temos que nos lembrar Irmãos Que o que chama A atenção de Deus Ainda é Um coração Contrito E quebrantado Se tem uma coisa Que Deus não resiste Deus resiste a tudo Irmão Mas quando você chega Deste jeito Você com certeza Você não é desamparado Você não é desamparado Feliz de ver o amigo Aqui que faz o trabalho Evangelista em Criciúma Deus abençoe Ele faz um trabalho Lindo Irmão Faz com sinceridade Foi um projeto Que Deus colocou No coração dele Tem um porceto Que muitas das vezes Bateu na sua porta Do coração Vontade de parar Não já bateu Desânimo Algumas incompreensões Alguém falando Palavras que não eram Aquilo que Deus colocou No teu coração Porém ele perseverou No Senhor Perseverem Antes de eu entrar Bem nesta palavra Aqui irmãos Eu quero contar O que o Espírito Me liberou Enquanto eu estava Ali sentado Quando eu assumi a igreja Eu fiz muito trabalho Evangelístico Tem aqui no meu celular Fotos Eu não fazia Para me aparecer Porque eu não botei Nas redes sociais Os trabalhos que eu fiz E tudo que eu fiz Eu fiz para que o nome Do Senhor fosse glorificado E o que essa fez Essa não precisava saber Mas a gente fez E o nome do Senhor Foi glorificado E em novembro Para dezembro O Senhor revelou No meu coração O trabalho de tenda A igreja que Eu estava ali Apacentando Era uma pequena igreja Ali no bairro Giraçóis Puro barro Puro lugar bem ruim Muitas pessoas Até criticavam Pessoas que se dizem Obreiros Crentes Que aquele lugar Não precisava ter igreja Porque o lugar é difícil Atolava o sapato Sujava o carro Aí você vê Aí você vê Onde é que está O coração das pessoas Porque aonde está O coração do homem Ali está o vosso Deus O que Deus quer dizer Com essa palavra Aonde você ocupa A maior parte Do teu tempo Isso é mais Até para a juventude Mas tem muitos Que já tem a minha idade Que fazem isso também Aonde ocupa A maior parte Do meu tempo Não no trabalho Trabalho É o meio de sustentação Da minha família Mas quando eu não estou Fazendo nada Onde eu fico A maior parte Do meu tempo Ali está o meu coração Tem pessoas que Para orar Para se pôr De joelho Como eu li aqui Não consegue Ficar 15 minutos Mas fica até as 3 da manhã Nas redes sociais Às vezes com coisas Que não edificam Irmão eu estou evangelizando Tudo bem irmão Continua evangelizando Mas seja organizado Com o teu sono Isso vai prejudicar a tua saúde Deus quer que nós Sejamos organizados Na nossa vida O irmão não sabe O que eu estou fazendo Eu não quero nem saber Eu estou dizendo Que aonde tu ocupa A maior parte Do teu tempo É ali onde está O teu coração E se aonde está O teu coração Que tu ocupa A maior parte Do teu tempo Não é o lugar Da habitação de Deus Você está perdendo O teu tempo E ainda acredito Irmão Que rede social Não consegue Avançar tanto assim Porque no tempo de Paulo Não tinha rede social Não tinha meio de locomoção E não tem pastor Até hoje Para que consegue Cumprir as metas De Paulo O que a pessoa Precisa Não é de uma ferramenta Boa O que a pessoa Precisa É de estar De joelho Dizendo Deus Enche-me da tua presença Me dê sabedoria E graça Revela Ao meu coração Teu projeto E me dê graça Para que eu possa Executar Nós só precisamos Disso É só disso E daí nós fizemos Deus revelou No meu coração O trabalho de tenda E Deus Tomou toda a direção Porque quando é Deus Que revela Ele garante A pesada E nós marcamos Com o pregador Lá de Goiânia E ele veio Para Criciúma Fez um trabalho De tenda Dia 9, 10 e 11 No dia de semana De janeiro Chovendo Os carros atolavam Mas eu sabia Que Deus Estava naquela causa Não baixava De 200 Pessoas Na tenda E eu falo Isso para a glória De Deus Porque eu não Vim Dizer Irmãos Eu vou lá Procurar A rádio vertical O programa de televisão Para divulgar o trabalho Não Nós fomos Para o monte Orar E nós fizemos O nosso boca a boca Fomos nas casas E divulgamos O trabalho Dizendo Deus estará lá E você vai ser Alverjado Pela presença De Deus E a igreja Se mobilizou Veio pessoas De outras igrejas E o pastor Que veio pregar Quando ele olhou Aquela chuvarada Debaixo daquela tenda Eu arrumei uma tenda Emprestada Lá da Furquilinha Foi isso Que motivou O pastor João Senovale E toda a comitiva De pastores A comprar uma tenda nova Não foi comprado Duas tendas agora Que está sendo feito Um trabalho Foi por conta Daquele trabalho Que a gente fez Lá no Giraçóis E lá no Natureza Únago E encheu Todos os dois trabalham Porque Deus estava No negócio Deus viu a interesa De coração Porque nós não fizemos Para nos aparecer Eu não quero a glória De Deus E não sou doido Em querer Porque a glória É dele E essa Ele não divide Com ninguém Sabe por que o trabalho Muitas das vezes Não prospera Porque a pessoa Ela é vaidosa Ela quer fazer o trabalho Para dizer Que quando ela faz Funciona Quando ela faz Acontece E Deus não dá A glória dele Para ninguém Encheu os três dias Muitas pessoas Foram curadas Muitas pessoas Foram libertadas Naquele dia Mas Teve um dia Que se cometeu Umas duas armas Foi pouca alma Que se cometeu E eu fiquei triste Por isso Passou-se três semanas Eu estava na frente Da igreja E eu ainda pastoreava lá E veio um jovem Que morava na serra E ele veio Depois do culto E me chamou E disse Você é o pastor Da igreja Eu falei Sou Ele disse Pastor Você se lembra De um trabalho De tenda Que foi feito Aqui Eu falei Lembro Faz três semanas Ele disse Pastor Eu estava dentro Da minha casa Eu não tinha força Eu sou desfiado Eu sou alcoólatra Sou viciado Mas eu não tinha força Eu via a corrente Do meu pé Eu queria sair Não conseguia Dentro da minha casa Mas hoje O Senhor Jesus me deu força Eu quero voltar Para Cristo agora Então irmão Se não se converter Gente Naquele dia A palavra Ela não volta vazia A palavra Ela tem Interesse Então faça a obra Em tempo E fora de tempo Porque o Senhor Está voltando E a igreja Precisa De um despertamento É culto Caracterizado Culto de missões E quando a gente fala Culto de missões Parece que O líder só tem que pedir dinheiro Para mandar Não Nós temos que vocacionar a igreja Porque a missão Tem que ser feita aqui dentro Porque nós não estamos mais Com o coração inflamado O irmão João Só fez quando Estava na fé do trabalho Não irmão Saí da fé do trabalho Entrei no outro grupo Lá Já fizemos um trabalho Evangelístico Preguei Já vamos fazer Um mês que vem Com a tenda Já vamos fazer Um mês que vem Não conseguimos A tenda de ciuma Mas arrumamos E emprestada de volta E o nome do Senhor Vai sendo glorificado Eu amo o trabalho De ruído Às vezes tem pregador Obreiros que vem aqui Querem falar tão bonito De missão Mas não tem a coragem De evangelizar alguém Fala Eu já tinha obreiros Que trabalharam comigo Que eu pegava Dava o microfone Do culto de missão Ele falava da Ásia Parece que eu morava lá Falava daqueles lugares Tudo lá Parece que eu morava lá Mas quando eu convidava ele Para o culto de rua Ele dizia que não podia Irmão Não adianta você falar Lá nos cafundó Lá irmão E lá da tua casa No teu bairro Onde você congrega Você quando é vocacionado Para ir no culto evangelista Você fica em casa Tudo vai ser pedido Conta irmão Você pensa que o juízo De Deus Você vai passar batido Quando eu fui chamado Pela primeira vez Para ir lá no fórum Para prestar conta De um negócio que aconteceu Eu bati as perninhas Porque eu nunca tinha Passado para aquela situação Porque eu ia ter que Me apresentar diante do juiz Advogado Que situação ruim irmão Você fica o coração Parece que na mão Quem já foi irmão Chamado diante do juiz Pode levantar a mão É a coisa mais ruim que tem A gente fica ruim Imagina naquele dia Que o juízo de Deus Ninguém vai conseguir No brilhado Vai ter advogado Que vai conseguir Inverter a tua situação Porque Deus vai pedir Conta das almas Que estão indo Para o inferno Para a igreja A Bíblia diz que Aquele que sabe fazer o bem Não faz Esse peca A Bíblia diz que Paulo então Teve um encontro com Deus E eu já frisei Para você O teu primeiro Encontro com Deus E Paulo então Sai daquela situação Ele vai para uma rua Chamada à direita E se hospeda Em uma casa O Espírito de Deus Agora visita O coração de Ananias E dá o endereço Para Ananias Onde Paulo estava Hospedado E quando O Espírito próprio Deus fala Com Ananias Ananias começa A temer Porque conhecia Quem era Paulo E já começou A arrumar Justificativa Dizendo que Não poderia Orar por Paulo Tem coisas Que nós Não queremos Fazer Mas quando O Espírito de Deus Tem acesso Ao nosso coração Quando Ele tem O domínio Sobre a nossa vida Nós fizemos Coisas que nós Não queremos fazer Porém nós somos Impelidos pelo Espírito E quando nós Vimos nós fizemos Tem coisas que eu fiz Que eu olho Depois e digo Meu Deus Como é que eu vou fazer isso Que loucura Foi doideira Porém Foi mais forte Do que eu Eu não consegui Resistir A vontade de Deus E acabei Fazendo E Deus dá uma orientação Para Ananias Dizendo Olha Ele está Numa casa Está três dias E está Orando O problema nosso Muitas das vezes Que nós não temos mais O discernimento Para saber Se é Deus Ou não é Deus Que está falando Porque parece Que nós só conseguimos Ouvir Deus falar Quando é algo Que massageia o nosso ego É que não nos confronta E o Evangelho de Cristo Ele é confrontador Ele faz com que nós saímos Da zona de conforto E começamos a pensar Nas coisas do reino E quando você se preocupa Com as coisas do reino A tua carne Ela começa a ser mortificada Então A vida de Paulo Ela começa já pautada Na oração Pessoas que aceitam a Cristo E não oram São propensas a cair Ou saírem da igreja Porque o oxigênio Do crente É a oração O que é a oração Muitas das vezes Nós aprendemos Que em orar Parece que é um julgo pesado Mas sabe aquele teu amigo Quando você diz assim Eu vou passar lá na casa E ele vai dizer Isso é rapidinho Mulher Mas você gosta dele Você tem intimidade Você fala tudo para ele Não vai ser rapidinho Coisa nenhuma Mulher É ruim Nem te esperar Porque você vai chegar lá E você vai conversar 15 minutos Vai acontecer uma hora e meia E já começa a vir embora Pensando uma desculpa para dar Sabe por quê? Porque você tem prazer De conversar com aquela pessoa Porque você se relaciona Com aquela pessoa Quando eu tenho uma vida De oração Quando eu vou orar Eu vou passar a ter intimidade Com Deus E quando eu começo A ter intimidade com Deus Eu passo a me relacionar Com Ele Então eu tenho prazer De conversar com Ele E Ele com certeza Vai ter acesso Em todas as áreas Da minha vida E eu vou poder dizer Para Ele Tem esta área Da minha vida Que eu tenho uma fraqueza Senhor me ajuda Me dá domínio próprio Que o teu Espírito Venha me ensinar A andar no meio Dessas adversidades Tu conhece a minha estrutura Aí você passa A se relacionar com Ele E Ele vai te dando Fortalecimento Então Quando eu não tenho Uma vida de oração Eu não tenho Um relacionamento com Deus E quando eu não tenho Um relacionamento com Deus Eu sou uma pessoa Que sou sujeita A ser uma presa Fácil do inimigo Então Quando eu quero ter Realmente Intimidade com Deus Eu preciso Eu preciso me organizar Eu preciso Ter tempo Para Deus Eu preciso Ser uma pessoa Discipulada Eu tenho que dizer Tá, ora Eu vou orar Esta semana Eu ia estar orando Com um amigo meu no monte Nasceu a bebezinha dele E eu ia estar pregando Em algumas igrejas Chega a tarde E eu disse Meu amigo Vamos fazer o seguinte Vamos sair da reunião De obreiro Foi segunda-feira E vamos orar em casa Trinta minutos Com a família Mas tem que ser de lei Eu tenho Quatro filhos E uma neta Eu tenho A minha filha mais velha Tá morando aqui Na Santa Luzia Junto com A Tainá Então eu tenho Uma de treze Adolescente E tenho uma de dez Aninhos E a minha esposa A gente tira Trinta minutos Junto pra orar Pensa numa coisa boa Segunda-feira Foi demais Meu Deus Eu orei do lado da Júlia E foi gostoso demais Eu comecei a agradecer a Deus Vendo o cuidado Que Ele tem na minha casa Da minha vida Da minha família Eu vejo a mão de Deus Os livramentos Que Ele me dá E eu começo a contar pra Ele E o Espírito vai me dando direção E daqui a pouco Eu estou num choreiro Sentindo a glória de Deus Porque isso me fortalece Eu estou perto Do meu melhor amigo Eu tenho prazer De conversar com Ele Porque quando Nem a minha esposa Me entende Ele consegue me entender Tem coisas Que eu não consigo Orar com Ele Aí eu vou lá No meu quarto E digo Ai Jesus Tá tão difícil A minha carne Tá fumigando Parece que eu vou cair Me ajuda Eu abro meu coração Pra Ele Eu falo Rá Calabria Sérbia Bão começou O seu ministério Certo Eu vejo Na minha geração Pessoas tão preocupadas Em saber dominar isso Pagam o preço E se dedicam Tanto pra ter oratório Eu não estou fazendo Apologia Contra estudo bíblico Não irmão Faça Isso é bom Aprenda Mas nunca deixe De ter intimidade Relacionamento com Deus Isso não foi só Pra o começo Pra você passar O início Da sua conversão Aquilo ali foi só O começo Você tem que agora Amadrecer Paulo falou Que quando ele era menino Ele falava com o menino Mas depois ele foi crescendo Você vai tendo maturidade Deus vai te dando graça Vai ter circunstância Que você vai saber Orar por alguém A pessoa vai pedir oração Você vai dizer Qual é a causa? A pessoa te apresenta Você sabe Conversar com Deus E Deus peleja Deus dá vitória Sabe por quê? Porque você já aprendeu A pedir Jesus falou Olha, vocês não recebem Porque não sabem pedir E só não sabem pedir Quem não conhece Aquele que está pedindo Você já foi pedir Alguma coisa Pra alguém Que você já conhece O cara é empresário É teu amigo E ele sabe Que você não é folgado E você quer fazer Alguma coisa Pra igreja Você chega lá Rapaz Primeiro você ora Mas Deus irá na frente Já Aí você chega lá E diz Bah meu amigo Eu estou fazendo trabalho Fazer um negócio Pra mocidade Queria dar um almoço Um janto Uma confraternização Você pode me ajudar Ele te conhece Mas ele diz Rapaz Claro que eu vou te ajudar Vai no desconhecido Pra você ver Você chega lá Você vai dar A porta Não, acho que não é hoje Não, hoje E você não tem relacionamento Daí você não consegue pedir Porque você não conhece Quem você está pedindo Mas quando você vai Amadurecendo A tua vida De oração Aí você vai crescendo É percebível Quando uma pessoa Pega essa tribuna E ela tem vida De oração Ela não precisa Ajudar a Deus Ela só está Está na disposição De Deus E uma pessoa Que ainda que esteja Muito tempo de igreja Mas ela está Raquítica na oração Ela fica atribulada Ela fica nervosa Porque ela quer Manter-se aparente Ela quer ganhar a igreja Na conversa fiada Mas quando a pessoa Tem intimidade com Deus Vive pra Deus